Olá galera, tudo bem? Então a gente vai aprender hoje como criar uma capa ebook em 3D Pra que você possa aí tá fazendo aí sua isca digital Ficar mais personalizada, mais bonita E aí a gente vai usar um site aí chamado amatadazim.com Que a gente vai tá... Eu vou deixar aí na descrição o link pra vocês Bem simples, bem rápido, você só vai lá no Canva, lá, cria sua imagem personalizada Ou no Photoshop, se você manda de foto, manja de Photoshop, né? E depois a gente sobe aqui pra amatadazim.com Pra gente criar a nossa capa de ebook personalizada em 3D, tá? Mas ativamente é o site, você vai abrir aí Talvez ele peça pra você fazer um cadastro ou alguma coisa na primeira vez Mas é bem simples, não acho que o nome e e-mail, você coloca aí E é bem intuitivo Então você coloca ali, tá? E vem aqui nesse... Se cria aqui, eu traduzo pro português Tá? E aqui abaixo, ele vai te dar... Várias... Capas aí pra você escolher aqui, tá? Isso aqui, pra você ter todos esses modelos aqui Você vai te apagar aí, tá? Esse é só 2 dólares, isso eu não me engano, tá? E então pra... Como é que você faz pra adquirir um modelo grátis, tá? Um modelo grátis desse daqui, tá? Você vem aqui, tá? Escolhe uma... A capa, por exemplo, pra qualquer um deles, tá? E aqui ele vai te dar os 3 modelos grátis que eles têm, tá? Então você ter todas essas... Esses designers assim, do seu e-book, você tem que pagar eles pra adquirir lá, tá? Você vem aqui... Você vem aqui... E vem aqui nessa parte que me diz que é grátis, tá? Vem aqui, coloca o seu e-mail, tá? O e-mail é cover imagens... Então você vai no seu computador e pega a imagem que você criou lá no Canva, lá Que eu já ensinei aí no canal como é que faz o e-book e tudo mais Como é que faz as imagens, tá? E você vem aí, tá? E pega uma imagem aí do seu computador, então... Eu vou pegar essa... Vou pegar uma imagem própria aqui Deixa eu ver... Tinha aí que ficou guardada Vou pegar essa aqui mesmo, tá? Um post que eu fiz lá no que interessa Vou falar sobre o que interessa aqui também daqui uns dias, tá? Fica ligado no canal que vai ter bastante coisa, tá? Então você só clica nesse botão laranja aqui E ele vai... Pegar a sua imagem e transformar em 3D, tá? E vai fazer um vídeo falando ali, ó Aqui eu falei pra você que é 60 dólares, tá? Vou pegar uma promoção pra você E se você quiser... Todos esses posts aqui abaixo, tá? Olha só como fica personalizado, tá? Assim, assim, assim... Vou pegar todas essas imagens aqui se você pagar eles, tá? Se você não pagar, você vai ficar só com essas 3 aqui, tá? Essa é a imagem principal, tá? Mocap 1, tá? Vou mostrar aqui E esse aqui... Ele vai te dar o Mocap 2 e o Mocap 3, tá? Você escolhe qual é que você quer Vamos baixar o Mocap 3 pra ver quanto ficou, tá? Calvar... E abrir... Ó... Ele fica assim, tá, hein? Então o 2 é a mesma coisa, tá? E ele vai ficar assim, tá? Personalizado, como se fosse um livro, né? Tá? Então você tem 3 opções aqui de graças Isso aqui você baixa de graças aí, tipo Tá? Tá pagando nada não pro site lá Só uma amostra que você tem, ou seja Tem aí uma boa base pra fazer suas capas de e-book, tá? Então você... E se você quiser capas personalizadas assim, né? Você paga lá pro site, acho que tem interessante também, né? E faz aí direitinho, tá? Bem rápido, bem fácil Se você quiser saber como criar um e-book, tá aí os links aí Não se inscreva no canal Entende bastante coisa legal E tem um curso gratuito aqui pra você vir Pra você aprender a fazer suas primeiras vendas 5 módulos, tá? Vai tirar você do zero avançado aí Pra você começar a entender um pouco mais O marketing digital e o mercado de afiliados também E como você tem, sabe, fazer suas primeiras vendas aí Mas, vamos lá, bom trabalho Fiquem comigo Qualquer dúvida meu WhatsApp também tá aqui embaixo, tá? É só entrar em contato comigo Vou tá respondendo todo mundo assim que der tempo aí, tá? Um abraço Fui!